Mais um vídeo começando aqui no canal, então bora lá! Hoje vai ser um vídeo mais calminho pra mostrar pra vocês a nossa rotina, que eu sei que vocês gostam bastante. Eu faço várias enquetes aqui na comunidade do YouTube, então se você quiser participar também, todo mês eu tô jogando aí uma enquete pra saber de vocês também qual conteúdo vocês mais querem ver aqui no canal. Então dá uma passadinha lá, que você ajuda muito a trazer mais conteúdo ideal pra vocês. Bom, eu tô sempre estimulando o movimento das minhas porquinhas, porque a gente já sabe que porquinhos da Índia tem muita tendência de ficar obesos, né? É claro que isso tá diretamente ligado no que você dá pra ele, na alimentação dele. Mas eles não têm, tipo, um cercado enorme pra eles ficarem sempre andando, correndo. É claro que tem que ter, sabe? Um cercado, assim, do tamanho adequado. Mas, quanto mais melhor, né? E nem sempre a gente consegue fazer um cercado de dois metros, né? Mais uma ressalva aqui. Nunca seu porquinho deve viver numa gaiola. Uma gaiola é uma prisão. Mas é o que eu tava tentando falar aqui. Mesmo que o seu porquinho viva num cercado bonitinho, do tamanho ideal pra quantidade de porquinhos que você tem, mesmo assim, estimule o seu porquinho a se exercitar. Faça eles se exercitarem, correrem. E isso eu faço com um petisco, né? Porque todo mundo já sabe, né? Porquinho da Índia é uma comida. Então, isso atrai muito a atenção dele. Dessa vez, eu cortei os pedacinhos de ração, os paletezinhos. E fui dando voltinha com elas. Pra elas, assim, aprenderem que se eu der uma voltinha com a ração, elas vão dar a voltinha pra comer, né? Pra ganhar a recompensa. Ainda tô treinando elas. Vamos ver se a gente consegue. Uma zona. É isso que eu descrevo. Desastre total. E olha só, vamos até ter recebidos aqui nesse vídeo, hein? Bora abrir. E é isso aí. Chegou mais um estoque de feninho pras porquinhas. E feno não pode faltar. Feno é essencial. Feno é vida. E é isso aí. Feno é um estoque de feno tão verdinho na minha vida. Parece até artificial. Vamos jogar essa porcaria fora. Quem vê, pensa que eu que gosto de feno, né? Sou fascinada por feno. Pegar a capim. Olha que feno verdinho, gente. Fazer uma salada de capim com feno do lado, né? Que delícia. A caixa é bem grande. Quem quer feno? Finalmente! Chega de passar perrengue pegando o capim. Uhul! Vou mostrar pra vocês quando passa do horário delas comerem. Olha aqui. São 10 horas da noite. E o horário certinho delas comerem é 9 horas. Olha o caos que elas fizeram. Essas doidas. Que caos. Elas estragaram o seu carro inteiro. Então, enquanto eu arrumo a bagunça das bonitas, eu decidi colocar um pouco de ração na bolinha pra elas se distraírem um pouco. Porque elas estavam bem agitadas e estressadas. Por que passou o horário das realezas comerem, né? Coitadinhas. Enfim, elas gostam bastante dessa bolinha. Elas, sério, são jogadoras profissionais de futebol. Principalmente a Lulu. Sério. Ela é muito boa. Ela não desiste. Passa a perna na Melzinha. Olha que desgraça. alom. Amém. 青. Campanão. Amém. At Artem. Campanão. Prận. Campanão. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ela tá bem agitada porque passou da hora dela comer. Desespero. Ela fica pressionando a patinha na minha mão. E agora eu vou deixar só um pouquinho elas aqui. Porque elas já enjoaram de brincar com a bolinha. Senão elas vão fazer muita bagunça pelo chão. Já fizeram pelo cercado? Pelo chão também não, né? Pelo amor. E assim ficou pronto. Como a temperatura aqui diminuiu um pouquinho, que bom. Eu gosto de trocar algumas almofadinhas pro outro lado que é mais quentinho. Já vou colocar o feninho. E bora pegar essas porquinhas pra comer ração. Porque elas estão bem estressadinhas. E aí E aí E aí E aí E aí O dó das princesas. Judiação, né? Olha o barulhinho. Vai lá, Luluzinho. É aqui seu lugar, né, Lulu? Peraí que eu vou colocar mais. Preciso colocar mais água. Esse bebedouro aqui elas quase não bebem. Esse daqui, ó, tá sempre mais vazio. E como acabou o capimzinho, acabou a palha de milho, eu ainda tenho que repor. Eu gosto de colocar mais feno em outros lugares, além daquele lugarzinho ali. Eu coloco, por exemplo, aqui nesse local. A Lulu se incomoda. Né, sou estressadinha. Calma. Comendo raçãozinha que você gosta. Pronto. Prontinho. Essa é a única porção de ração que elas comem no dia. E elas estão sem potinho. Porque dá pra lavar. Mas enfim. Elas vão comer a raçãozinha agora. Tem água, tem feno, tem toquinha quentinha. E é isso. Conseguimos acalmar as ferinhas. Hum, quase esqueci do pintinho. Tchau. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri